Torcedor Botafoguense, pensa que acabou? Acabou não, irmão, voltei aqui, honra das cores. Do Brasil de nossa gente, bastidores da arquibancada no ar, o canal do Torcedor do Botafogo de Futebol Regatas. É com imenso prazer que estamos aqui nessa quarta-feira. Hoje tem jogo do Botafogo. É, rapaz, hoje temos jogo do Fogão contra o Atlético, vamos conseguir uma grande vitória, pensamento positivo. Somos apaixonados pelo Fogão, estaremos na torcida pelo Botafogo. Mais tarde, às 18 horas, estaremos no canal Almanac Botafoguense, eu e o Rafa, junto com o Almanac, fazendo um pré-jogo dessa partida. Vamos lá, aqui hoje, pacotão de notícias aqui nos bastidores da arquibancada. Sempre não podemos esquecer, um forte abraço a você, seguidor, que participa ativamente do nosso canal. Deixe a sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, você que ainda não é inscrito, dê seu like, aprovando aqui esse trabalho em prol da nossa instituição. Vamos lá, agora é pra valer. Notícias do Botafogo. O Sub-17 e o Sub-20 voltaram às suas atividades em Caio Martins, fazendo aí os exames. E a gente queria aí que a garotada vai dar continuidade ao trabalho. E ano que vem, se Deus quiser, essa meninada já vai estar no CT, no nosso CT. A gente aguarda aí que ele venha terminar suas obras, pra que a gente comece a fazer uma fábrica de campeões, não é verdade? Vamos lá. Informação importante. Tiago Veras, grande Tiago Veras, da Super Rádio Tupi, trouxe aí uma informação com exclusividade, é isso aí. O Henderson, ele mesmo, menino da base, está próximo de deixar o Botafogo. Jovem da base, promissor, ele está com negociação aí, com negociações, avançadas com o Mafra. Um clube da segunda divisão do futebol português, segundo a gente apurou aí, pela informação do Tiago. O jogador deve estar indo em definitivo e o Botafogo deve ter aí um percentual numa possível negociação. O contrato dele, ele se encerraria em maio de 2021. Provavelmente, essa negociação já está bem encaminhada. Desejamos aí sucesso ao Henderson, nessa sua nova caminhada, trajetória no futebol. No Botafogo não teve muitas oportunidades, mas que ele consiga êxito no futebol português. Notícia também importante, Vitor Luiz passou pela cirurgia, foi um sucesso. Espera estar o mais rápido possível de volta aos gramados. E a gente também está aqui na torcida pelo Vitor Luiz, que ele volte logo. Nosso cachorro louco que, pô, voltou com aquela disposição, com aquela garra de sempre. Infelizmente teve esse contratempo, mas vai se restabelecer e vai estar em breve com o Botafogo. Lembrando, hoje tem jogo do Botafogo, Botafogo e Atlético. Dezoito horas, estaremos naquele esquenta campeão no canal do Almanac Botafoguense. Você que não é inscrito, vou deixar aí no rodapé, inscreva-se, Almanac Botafoguense. Às 18 horas, estaremos lá participando desse bate-papo campeão dessa resenha do esquenta de Botafogo e Atlético Mineiro. Um forte abraço a toda a torcida do Botafogo, em todo o Brasil e no mundo. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal. Deixe seu like. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal. Botafogo. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal. Esse canal é um oferecimento Lindolfo Joias. Compramos joias, pagamos o melhor preço, cobrimos qualquer oferta.